E aí seus sonhadores e loucos por Gramado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer dois alertas que você aí que está querendo vir para Gramado precisa saber. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Cardoso e esse é o canal Quero Morar em Gramado. Então se você aí partilha desse mesmo desejo, bora lá se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nada que acontece aqui no canal. Então bora lá para o vídeo. O primeiro alerta, pessoal, entendam que euforia, meter a cara e vai na fé, não casam com planejamento. Michele, por que você está dizendo isso? O Gramado, ele não é para amadores. Quem vem a passeio sabe que existe uma extrema diferença de quando se vem para morar. E quando não se veio nem a passeio e se vem direto morar, aí sim você vai sentir extremamente a diferença que é do seu estado para cá. Eu vou dar dois exemplos. Um fato que ocorreu há duas semanas atrás, se não me engano, e um relato de uma pessoa que veio de outro estado, ela se chama Pérola, e ela vai dar o relato dela aqui no finalzinho do vídeo. Então fique até o final para assistir o relato da Pérola. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, pessoal. Esse é o primeiro alerta. Antes mesmo de você sair lá do seu estado, da sua cidade natal, se atente. Se atente a certas coisas. Faça um planejamento, uma coisa bacana. Eu sei que na euforia, naquela vontade de vir, a gente não raciocina direito. Só que é uma questão. Se você está vindo e já tem uma pessoa aqui, aonde você possa ficar num lugar fixo até se ajeitar, ou até mesmo você está vindo para morar com essa pessoa, é bacana, é legal. Agora, se você não tem ninguém aqui por você, se atente, se planeje antes. Porque o fato foi que aconteceu o seguinte, uma pessoa que eu e a Fernanda estavam ajudando, veio para cá, saiu do seu estado, viajou horas e horas de ônibus. Mas a gente sempre ali no processo do grupo VIP, mandando vagas de emprego, mandando vagas de aluguel. E a Fernanda conseguiu um kitnet para ele, bacana. Quando ele chegou, no mesmo dia, ele foi ver o kitnet, mas não tinha nada acertado ainda. Ele foi até lá, só que ele não gostou do kitnet e achou algo meio suspeito. Depois, a gente conversou um pouco com ele e depois ele sumiu. E a gente ficou até preocupada se tivesse acontecido alguma coisa com ele, né? Quando foi à noite, se eu não me engano, do outro dia, a Fernanda conseguiu uma outra kitnet para ele. Em torno de mil reais, mais ou menos. Só que a gente não estava conseguindo contato com ele. A gente foi conseguir falar com ele no outro dia. Ele respondeu as nossas mensagens. E ele estava retornando para um outro estado para tentar a vida lá. Tá. Meteu a cara. Veio na fé. Tentou. Mas não era aquilo que realmente imaginou o que era. Por mais que a gente estava dando ali aquelas dicas bacanas. Eu acredito que a falta de preparo, de não ter se preparado, ter feito um planejamento, foi crucial nesse momento. De fazer a pessoa viajar horas e horas, chegar aqui, passar, bem dizer, um dia e meio aqui e voltar para outro estado para tentar. Porque parece ser um pouco mais viável do que ficar aqui. Ele ainda tinha um lugar para ficar, caso desse tudo errado. Agora imagino eu, você que às vezes sai lá do seu estado e vem de tudo. Vai começar uma vida nova. Chega aqui e não tem ninguém por você. E aquilo que era para ser o seu sonho vai começar a se tornar o seu pesadelo. Esse é o primeiro alerta, pessoal. Não venham sem preparo. Não venham sem planejamento. Não saiam da sua cidade. Não saiam do seu estado para vir passar trabalho sozinho em um lugar totalmente desconhecido para você. Aí você pode me falar assim, mas Michelle, mas isso é meio contraditório. Porque o teu canal dá dicas para as pessoas que querem morar em gramado. Realmente, eu dou dicas e mostro a realidade. Não é aquilo que você está desejando ouvir. É aquilo que realmente é. Porque a gente sabe que todo mundo é adulto, que a vida não é cor de rosa. E que as dificuldades existem. Existem e vocês podem ver aqui pelo número de inscritos que eu tenho no canal. O meu canal relacionado com esse assunto é um dos menores. Mas se você for ver outros canais, eles estão falando sobre passeios, como Canela e Gramado é lindo. Tipo, é um ou outro que está fazendo o que realmente é a realidade de Gramado. Eu não posso fazer um canal aqui e soltar para vocês coisas que são de verdades. Que é mentira. Que vocês vão chegar aqui, passar perto, voltar para trás. Isso se tiver um lugar para poder voltar para trás. E vai se lembrar. Poxa, segui as dicas da Michelle e me deem mal. Não é isso que eu quero para você e muito menos para mim. Então, pessoal, vamos se conscientizar. Coloca na ponta da caneta. Coloca tudo no papel. Se é bacana, se é viável você vir realmente. Se atente, se cuide. Porque esse kitnet que a Fernanda arrumou para ele era de mil reais. A questão do emprego, do salário, já foi falada aqui em outros vídeos passados. O salário que é pago não é bacana, dependendo do que você for trabalhar. É para vocês se atentarem a isso que eu vou falar. É mais fácil arrumar um emprego em gramado do que alugar uma casa. É bem complicado achar. É bem complicado as burocracias que eles colocam no meio. Assim, assim, assado. E ele me disse, o rapaz me disse. Eu não achei que seria tão difícil alugar. Venha preparado. Venha munido de dinheiro. Já foi mencionado aqui. Às vezes, dois, três meses antecipado de calção. E dependendo da imobiliária, às vezes, até quatro ou cinco. Então, se atente. Se planeje. E o outro alerta que eu quero deixar para vocês é relacionado ao frio. Se vocês estão pensando em vir nessa época do frio, agora dia 21 entra o inverno. Embora parece que a gente já está nele faz muito tempo. Desde o começo de maio, bem dizer. Se atente também e se planeje, pessoal. A roupa de frio que você usa no seu estado, o frio que você é acostumado, já cansei de falar nos vídeos aqui também do canal. Não é o mesmo tipo de roupa e aqui não é o mesmo tipo de frio. Ai, Michelle, mas você está me assustando. É que realmente o bicho pega aqui. Aqui há roupas e macetes certos para você poder se esquentar. Para você poder se aquecer do frio. Então, se atente às suas crianças. Se atente também a você, às suas roupas. Roupa de cama também, coberta. Às vezes até se você errar no seu cobertor. Às vezes um cobertor ou dois já resolvia o problema. E por ser inexperiente, você acaba se amontoando de coberta e de manta. E não era tudo aquilo. Se atente também com questão a estufa e a cacedor. Pessoal, não fiquem em cima desses tipos de aparelhos que é para poder aquecer. Mas daqui a pouquinho vai te dar uma dor de cabeça. Daqui a pouquinho você vai ficar doente. Se atente a esse tipo de coisa também. Agora eu vou deixar vocês com o relato da pérola. Assistam aí o relato da pérola. E fiquem até o final que eu vou dar uma dica bacana. Que a Nayara, que faz parte lá do meu grupo VIP de gramado. Soltou lá para o pessoal. A Nayara, ela não pensa em vir morar em gramado. Porém, ela já veio a passeio. E a gente trocou muita figurinha. Tipo, eu tentando ajudar ela em alguns passeios que poderiam ser feitos grátis. E ajudei ela no roteiro dela. Conheci ela pessoalmente também. Vou dar um abraço para ela. Ela estava meio ruim esses dias. Não sei ainda se já melhorou. Melhoras, Nayara. E valeu pela dica. Vou colocar aqui no canal. Um abraço. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Pérola. Mais conhecida como Pink. Vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Como é que está sendo morar nessa cidade maravilhosa. Estou morando em Canela, Rio Grande do Sul. Faz pouquíssimo tempo que eu cheguei aqui. Eu cheguei dia 11. No mês de junho agora. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Eu vim de Belém do Pará, tá? Da cidade de Marituba. Então, para quem conhece o Pará, sabe que é um estado completamente quente. Vim de um lugar quente, assim, do nada, né? Tipo, estou no quente do nada, estou no frio, gente. Não é um friozinho qualquer. É um frio surreal. Na mesma hora que eu desci do ônibus, eu já queria voltar para a minha casa. Porque eu pensei que eu não ia suportar na rodoviária, gente. É um frio absurdamente. Cheguei aqui e estava em zero grau. E, meu Deus do céu, eu já queria... Ai, meu Deus, eu chorar. Mas, enfim, em questão de frio... Se você não é acostumada com frio, não aconselho você vir no período do frio. Eu amo frio, porém eu não sabia que o frio era tão extremo assim. No segundo dia eu fiquei bem assim para baixo, bem triste. Chorei também querendo voltar para a minha casa. Porque eu pensei que eu estava incapaz de fazer as coisas. Eu nem conseguia arrumar a casa. Eu estava conseguindo. Me deu febre, dor de cabeça, tontura, enjoo. Mas, assim, gente, é uma cidade que eu estou super encantada. Apesar do frio. Se não fosse o aquecedor que a gente ganhou, tá? Da tia e da minha companheira, já teria voltado para casa. Porque, tipo, por enquanto eu passo 24 horas no aquecedor. Me dá dor de cabeça. Eu fico, sabe, mal estar, estressado. Só que hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Ontem eu já consegui ficar de short, de blusinha. Porque onde eu morava, né, gente, quente. Ficava só de short, de blusinha, que muita roupa. Aí me estressa. Mas, estou amando. A gente fica bem linda, bem chique com esses looks. Estou bem agasalhada. Só para você agasalhar super bem, comprar roupa térmica, roupa de pelinho, assim, super tia e aquece também. Minha preocupação maior é com as crianças, tá? Em relação ao frio. Não estava tão preocupada comigo, assim. Acabou que as crianças se deram super bem. Uma delas é de 3 anos. Até dorme só de leg, gente. Só de calça. Real. Eu durmo toda agasalhada. Tipo, agora eu estou de touca. Estou de luva. Estou com essa blusinha aqui, ó. Estou com uma outra blusa por baixo. E estou com esse casaco de pelinho. E isso aqui de pelinho, estou de calça, estou de meia. Vitei por vir de ônibus, porque de avião no momento estava bem caro, né? E como eu vinha com duas crianças, ia ficar bem mais cara ainda fora a mala de despacho, né? Então eu vim de ônibus. De ônibus, como veio eu e duas crianças, tá? Uma delas não paga. Tem 3 anos. A de 9 anos pagou mesmo tanto que eu. Ou seja, foi 900 reais cada passagem. Pagamos 1.800. Até que eu achei bem em conta, tá? O valor da passagem. Porém, a gente gastou um pouquinho na estrada aí, né? Com alimento e tal. Mas eu trouxe bastante coisa. Eu trouxe uma mochila específica. Só com sanduíche, biscoitos, danones, suco. E como a gente colocou essa mochila em cima, assim, do bagageiro do ônibus, né? Tem um ar-condicionado e tal. E congelou, assim. Ficou bem geladinho. Ficou bem de boa. Isso aliviou bastante de eu gastar. Até uma dica muito boa pra você trazer coisinhas pra você vir comendo ao longo da viagem. E pra chegar em Porto Alegre, tá? A gente gastou 3 dias e meio. Descendo na rodoviária, a gente pegou um carro particular. Que trouxe a gente até na porta da nossa casa, né? Do apartamento. E a gente gastou 390 pro carro particular trazer a gente na porta de casa. Lembrando, tá? Que você descer no Porto Alegre, caso você vier de ônibus. Tem outro ônibus que traz você até Canela, até Gramado também. Que o valor é bem em conta, tá? 68 reais. Só que como eu não conhecia nada, né? E minha companheira não pôde buscar a gente na rodoviária devido ao trabalho. Eu optei por vir de carro particular. Eu já desci na porta do apartamento. Bem mais fácil. E na estrada, gente. Eu gastei em torno de uns 200 reais. Até que achei que foi pouco, né? Pra 3 dias e meio com 2 crianças, como eu falei. Uma dica boa é você trazer bastante coisinhas pra você comer ao longo da viagem. E outra dica muito boa pra quem tá vindo com criança, tá? Principalmente criança de 3 anos, que é o meu caso. Eu baixei bastante vídeo no YouTube pra minha criança ficar assistindo no ônibus. Baixei música que ela gosta. Trouxe coisinhas que ela ama comer. Fiquei me distraindo com ela. Trouxe caneta e papel, lápis de cor, tá? Eu não vim assim na doida, tá, gente? Já tinha uma pessoa aqui na frente. Minha companheira veio na frente. Ela tem um parente aqui, que é a tia dela. Já mora aqui mais de 10 anos, se eu não me engano. Aí minha companheira veio, né? Ela veio só com a passagem, gente. Que ela comprou... Quando ela veio pra cá, tava de 100 reais. Ela veio tem uns 4 meses. E veio com 160 no bolso, gente. Sim, com 160. Chegando aqui, ela ainda tinha 100 reais. Ela gastou 60 na estrada. Porque ela trouxe bastante coisinha pra ela vir comendo na estrada também. Na primeira semana que ela chegou aqui, ela já conseguiu emprego. Hoje em dia tá de carteira assinada, tá? Ela trabalha num hotel. A gente conseguiu alugar um apartamento, assim, bem bom. Próximo ao centro de Canela. Na verdade, até bem no centro de Canela, né? A gente paga 1.050 no aluguel, tá, gente? É um valor, assim, bem alto. Até me assustei com o preço, né? Porque mil e pouco de aluguel na minha cidade lá. É um condomínio de luxo, praticamente. Só que como é que ela ganha um salário bom. E provavelmente também vai ganhar um salário bem bom, se Deus quiser. Ainda não tô trabalhando. Mas emprego aqui não falta, tá? Só que eu tô vendo com calma isso aí ainda. A gente optou por esse aluguel também, né? Porque fica no centro, mais perto das coisas. E como vai pagar eu e ela, metade, metade. A gente nem vai sentir tão. Um apartamento até grande, bom. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, tá? Em questão de emprego, gente. Aqui é tão bom, mas tão bom que eu fico chocada. Porque onde eu morei no meu estado lá do Pará, né? Morei a vida toda. Cresci. Fiquei minha adolescência. Juventude, tudo lá. Nunca consegui um emprego. Olha que eu tenho cursos. Então, o estado, assim, me deixou bem frustrada mesmo. Vim pra cá, gente. Eu tenho sete opções de emprego. Tipo, opções de emprego. Vou olhar com mais calma. Assim, gente. Eu vim com objetivo pra cá. Então, se tu tem objetivo, nada vai te abalar. Frio, calor, nada vai te abalar. Tô com objetivo, assim, bem bom na minha cabeça, sabe? Eu já vim pra cá, na verdade, com objetivo, com pensamento. Então, se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá? Pessoal, virem aí o celular pra ficar melhor. A Nayara comenta que ela compra bastante lá naquele lugarzinho, sabe? Que todo mundo xinguiling compra. Ela diz que comprou vários blusões de plush por 18 e 16 reais. Que ela compra também roupa pra ela, mas é mais pra criança. E que ela comprou tricô duplo por 26 reais e segunda pele por 8 reais. Isso aí, galera. Faz aí um rancho. Faz bastante compra aí e vem bem preparado. O vídeo era esse, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com as pessoas. E comentem aqui embaixo sugestões de novos vídeos. O que você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal. Também nos sigam nas redes sociais. Fique por dentro de tudo que acontece nas outras plataformas. Faça parte também do nosso grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Meu nome é Michele Cardoso. Esse é o canal Quero Morar em Gramado. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho